Se o Tricolor foi uma verdadeira bagunça ontem em campo, pelo menos com a bagunça no vestiário do Morumbi, o time não precisa se preocupar não, viu? A equipe do Tajeres arrumou tudo direitinho depois de usufruir da recepção Tricolor. Recepção tranquila, até dentro das quatro linhas, né? Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu tô rindo pela postura do Tajeres, imitando a seleção japonesa que organizou tudo isso, especialmente numa final contra o Catar. E claro que, na verdade, essa postura do Tajeres tem um quê também de provocação. Eu escrevi até a gazetesportiva.com no meu blog e já disse isso aqui, né? Era crônica de uma morte anunciada. Peguei emprestado o título de uma das obras-primas, o Gabriel Garcia Marques, porque nós já prevíamos isso. Me lembro até que Mestre estava conosco no Mesa Redonda quando o Aguirre foi demitido. Depois veio a notícia de que o Jardim seria efetivado. Nós já levantávamos a dificuldade que seria ter um jogo eliminatório logo de cara. Menos de dez jogos de preparação já tem uma decisão, porque é como se fosse uma final de campeonato, essa fase da Libertadores, e que ele não resistiria a uma eliminação. Somos gênios? Não. É que esse é o final mais óbvio de qualquer filme, pastelão, comercial que você tem por aí. É um final óbvio, claro, ululante, sabe? É isso. Não ia passar e seria demitido. Porque pesa também, para a nossa análise, para a nossa previsão, premonição, a covardia e a incompetência dessa diretoria do São Paulo. O erro não foi na efetivação do Jardim, necessariamente. Na demissão do próprio Aguirre, nas circunstâncias que ocorreu. E aí, a gente tem mais notícias sobre isso, já anunciaram até novo treinador, o que mostra o pastelão que vive o São Paulo. Mas o que mais me espanta é fazer parte disso o Raí. O Raí que é um ídolo histórico do clube, ex-jogador. E quando você tem um ex-jogador do pote do Raí, você imagina que vai botar ordem na casa, vai botar ética na casa, sabe? Organização, e eu acho que ele está queimando a imagem dele, posando de boneco do leco. Porque desse, você espera tudo, mestre. Estou sendo exagerado demais na minha análise? Não. Cruel demais? Boa noite. Não, não. Isso tudo é um processo. Não há causa sem efeito, né? Aliás, não há efeito sem causa. A coisa começou lá atrás, quando o Juvenal Juventus surgiu, assumiu São Paulo, com esse pessoal que o acompanha, que o moleque funcionou durante todos esses anos aí, às vezes como diretor de futebol, enfim. Gente, o equívoco de São Paulo, até, isso é uma marca, até ali, São Paulo era um modelo de organização, de trabalho e de conquistas. Referência. Era uma referência. Não é o centroavante, como os caras gostam de dizer hoje, uma referência. Uma referência. A referência do time, o centroavante não é, não, gente. A referência do time é o craque. Mas, quando assumiu o Juvenal Juventus, o que é que ele inventou? Esse negócio de soberano. São Paulo, antes, tinha um dístico, tinha um lema. Não somos os melhores, tem os piores. Nós somos diferentes. É isso mesmo. E eram diferentes. Agora é mais o mesmo. Agora é mais o mesmo. E de soberano não tem nada. Soberano está nu. Na praça pública. E o coetado do Jardim é o seguinte. É claro, fez um trabalho magnífico nas categorias de base do São Paulo, praticando um futebol que ele dizia propor para o time titular. Ofensivo, leve, inventivo, ganhou um monte de títulos, deu espetáculo, o time dos juniores. Mas ele assumiu o time e caiu no buraco negro. Isso aí. E por que que... E todos os treinadores. E, mestre, por que que você acha que ele não conseguiu implantar essa filosofia dele, da base no principal? Primeiro lugar, porque o medo do resultado. Boa! Resultado. É isso aí. Porque ele já sabia que era precária a situação dele. Por ser jovem, por ser o primeiro time oficial que ele dirige e tal. Então, ele disse, eu não posso perder. É aquela primeira ideia que surge na cabeça do treinador brasileiro. Eu não posso perder. A segunda, o elenco que a diretoria ofereceu para ele, não lhe permitia fazer um futebol desse tipo. Com jogadores, como o Juscilei, como o William Farias, o Hudson. O São Paulo tem um meio armador, de fato. Os únicos que podem fazer essa função são o Nenê e o Diego Souza. Os dois já veteranos, sem mobilidade suficiente, sem fôlego, sem... Enfim, é um time que estava fadado a não ser exatamente aquilo que o técnico dizia que pretendia para o time. É o oposto, ou o inverso. No lugar de ser um futebol ofensivo, prático, leve, era um futebol igualzinho a todos, a maioria dos nossos clubes. Lá atrás, fechadinho, jogando contra-golpe, chuveirinho. Para isso, olha, tanto faz quanto fez. Este ou aquele é a mesma coisa. Ô, Mi, e antes de você entrar na enquete, só para esclarecer o que eu falo tanto do Leco. O Leco era diretor de futebol quando o Muricy Ramalho, depois de ganhar três títulos brasileiros, feito que só o Minelli conseguiu no passado e com dois clubes diferentes. Ele conseguiu isso pelo São Paulo, foi eliminado numa Libertadores e ele pedindo a cabeça do Muricy. Você não pode levar a sério uma pessoa com esse tipo de comportamento. Pois é. Isso leva a crer, por exemplo, se o Guardiola trabalhasse no São Paulo, também não teria ficado. Não teria ficado, porque ele está no City, ganhou o Campeonato Nacional, mas não ganhou a Liga dos Campeões. Mas era o mesmo precêntico que adotou o Juvenal Juventus. Claro, o Juvenal daquela... Trocava técnico de três em três vezes, assim, e em seguida todos os outros que o sucederam. E com todo o respeito à memória do Juvenal, foi frase para nós aqui, o Muricy só foi campeão no São Paulo por causa da estrutura do clube. É. O Muricy foi campeão depois do Fluminense, no Santos e tudo mais, e o São Paulo parou, ó, com uma Copa Sul-Americana conquistada com meio jogo. É. Bom, é só para dizer que o Flávio Prado conversou com o Jardini essa noite, e ele adiantou hoje, né, estava lá na capa do site GazetaSportiva.com, antes do anúncio feito pelo Leco, né, de que o Jardini saía, o Flávio Prado anunciou que o Jardini continuava no clube, mas não como treinador. E aí, essa pergunta que eu fiz para vocês, eu procurei aqui no blog do Flávio, e foi uma pergunta que ele fez para o Jardini. E ele falou o seguinte, que o time de São Paulo tem vários problemas. A cultura de se defender e contra-atacar do ano passado com o Diego Aguirre está muito arraigada no grupo. E que, na hora da adversidade, a equipe parte para bolas longas, correrias, e foge do padrão que o Jardini admira, que é a posse de bola e marcação ofensiva, penetrando pelos lados do campo. Então, que eles não conseguiam entender e colocar em prática essa filosofia. Porque não tinha uma característica para isso. Para isso. E quem tinha, ele não escalava. Quando tinha o Lisieiro, em forma, ele botava a Juscelê. Tem culpa também, tem... Tem, claro. Ele teve medo. Essa é a realidade. Ele teve medo de perder o emprego e queria segurá-lo atrás. Deu no quê? Em nada. Perdeu o emprego do mesmo jeito. Não, mas continua empregado. Ele perdeu o cargo, mas continua trabalhando lá. Mas não deixou de entrar no CETEC no São Paulo.